Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Bueno moçada, mais um sem alambrado louco de especial Um sem alambrado que encerra 2016 com chave de ouro Com essa voz maravilhosa da Cátia Vargas Dessa nossa amiga que nos encanta quando canta Então a gente quer desejar para vocês Eu, Marcos Vigolo, Cátia Vargas, Gabriel Graff, Manin Soares Toda a equipe da TV Lagoa Toda a equipe da Lagoa TV Um grande 2017 para vocês Muita paz no seu coração Muita alegria, muita saúde E vem com a gente Vem que vai ter muita novidade O sem alambrado vem cheio de coisa nova Para alegrar o seu 2017 Um grande abraço e fiquem com Deus E até o ano que vem, se Deus quiser Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Como todo dia nasce novo em cada amanhecer